Como eu disse, seu caso era muito simples. Por que com seu marido na cadeia o divórcio saiu muito rápido? Como é que é então? O senhor quer dizer que a Karina já pode... Isso mesmo. A senhora já está divorciada. Obrigada, doutora. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Não posso acreditar. Não tem nada que me agradecer. Eu apenas fiz o meu trabalho. Então agora sim você vai poder ser minha cunhada. É meio carinha. Que maravilha.